Pronto? Os fatalities mais sensacionais que vocês vão ver na vida de vocês E eu que tive a ideia, tá? Fala aí A ideia foi desgaste, vou postar o canal dele do Xvideos aí na descrição pra vocês acessarem Agora vamo lá assistir essa bosta porque eu tô curioso, velho Só pra constar, isso é uma hack, tá? É uma hack do Ultimate Immortal Kombat Três Não, eu já tô no zero, todo mundo tá no zero já E eu tô no zero, eu tô no zero E vocês? Vamo Tô no... ah não, tá que tá no zero Compa! Caralho, mano Bora Beleza, tá no zero Vai, vai, vai Vai Não faz eu contar alguém Faz você, Puma, que eu sei que você tá mais eu com o cara Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Vamo lá Cinco Quatro Caralho É no já, tá? Só lembrado Três Dois Um Já Foi Que porra Que porra Que porra Foi Caralho Que porra Foi Você tá digno de brutality Vamo chutar O que é? Oxe! O que ficou lá? Caralho 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 Ah não, ah não Ah não Ah não é isso Tá burro, velho Nossa, o cara tá tão bacana Ele tá na área mundial, ele consegue amontar Eu acho que... Olha o som, nossa Mas eu acho que o próximo é o ferrado na esguide Deixa eu ver Ah não, velho, olha aí Nossa, não É o que você mais vai ver no vídeo Cadê o som? Cadê o spoiler nessa porra, velho? Que que é isso? É o bicho não, para O cara tá morto O cara tá morto Mas ela ficou preta Dá pra ter certeza É Meu Deus Nossa, que caralho Nossa Que caralho Meu, dá pra explodir a terra Tudo de bomba que ele tacou, velho De novo Kung Bilal, Kung Bilal, vamos ver o Kung Bilal O seu tesouro Ok Que? Entendi Tá mal feito esse mundo Esse daí é sem comentário Cabal, cabal, eu adoro cabal Tem piores, porra Nossa Tem, tem piores Entendi Tipo ele Ele e o Kang é o pior que eu ganhei Que isso, mano Mano, sai tudo bugado É tudo zoado Não faz nada sentido Nossa, e esse? Ué 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 Meu Saiu bagulho, é ruim Viado Ué 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 Que que é isso, velho Ué Meu RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Que... Ôrg bat Adeus, cara Camillion Velho To ficando vezes Moeh Cároca, velho Fica Nossa! Nossa! Entendi. O Homem Camila. O jogo feito pelo skate. Um pequeno corte. Um jogo feito pelo skate. Ah, não. Não é o que eu tô pensando. Nossa, olha a gooera aqui, aqui. Que frut. No! Que esse daí? Que esse daí? Meu Deus. Caralho. Ah, tem mais um skate, lembra eu? É, eu tenho dois. Nossa! Oxi! O cara morre várias vezes em um ataque só, né? É, ele tá... Ele morre mais cinco, quatro vezes. Ah, não. O peixe já tá fritando. Que? Nossa! Mano, isso é um Harlem Shake, mano. Pra que que eles... Isso é um Harlem Shake? Mano, pra que que eles conjuram o robô pra ficar assim, mano? Ah, não, de novo, cara. Caralho. Ah, esse não, velho. Olha ele o que ele falando! Esse bicho... Que? Mas ele não explodiu? Ué? Eu desisto, velho. Eu desisto, velho. Eu desisto dessa merda, velho. É ilógica essa porra. Mano, eu desisto dessa porra, velho. Não dá, cara! Nossa, esse daí... É muito bonito. Eu gostei desse. Eu quero de peteco. Mano, esse foi criativo. Não, eu quero ver o do Goro, mano. Eu gostaria, esse eu gostei. Esse foi bom, esse. O do Goro é o short da risada, velho. Nossa, isso foi estranho. Que? Fez um burro nela, velho. Mode dança avançada. Roto misturando até agora, mano. Ah, menina. Que? Ridigo. Que bosta, velho. Que nojo. Esse daí, velho. É, quebra as pernas. Nossa, a boladinha. Que que é isso, velho? Ela fica voando ainda, esse que é o pior. Oxe, porra. Nossa, esse é ridigo. Que que é? Esse também é outro que é feio pro caralho. Nossa, que merda é esse? Ah, eu gostei. Ah, essa é legalzinha até, criativo. Imagina isso sendo um Fatality mesmo, velho. Bem feito, velho. Reptile. Olha lá o... Ai, eu gosto. Ele ficou bugado lá, ó. Ele deixou a língua no cara, velho. E a cabeça. Prove Yourself? Que que é isso? É, eu tenho medo disso. Isso, velho. Ah! Ah! Mas ele não tinha um despedaçado! Como assim? Esse foi dedo no cu verídico. Com um ponto. Literalmente, né? O meu sub zero. Não! Entendi! Ah, esse tem um Fatality parecido. Esse tem um Fatality parecido, se não me engano. Acho que foi o único da hora, foi ele. Tem um parecido em alguma coisa, velho. Poxa! Eita! O melhor é que dá de novo. O melhor é que dá de novo. O melhor é que dá um Fatality. O melhor é que dá um Fatality da hora. O melhor é que do nada, tipo, Turirum de novo. Turirum. 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 Entendi! Uuuh! Vai pro limbo. Esse foi muito bom. Esse foi muito bom. Esse foi muito bom. Mano. Essa porra, velho. Nossa, esse tem ridículo, velho. Nossa! Meu Deus! Que que é o cara lá embaixo? Eu não entendi nada. Cara, esse Ferral, que velho que porra esse. Ah, esse daí eu fazia. Esse eu fazia. Esse eu fazia. Esse é da hora, velho. É um Skull. Nossa! O cara explode! Ah, mano. Que da hora, que da hora. Esse tá aparecendo Brutality, velho. Nossa, o Duran, cara. Esse daí é horrível. Oxi! Oxi! Porque ele tem outro também. Que? Esse daí é poder do Erneke, cara. Até ele se nega. E vira pedra. Ele vira pedra. Vira pedra. Vira pedra. Que poder é essa, velho? Esse pareceu... Esse pareceu um Fatality do Tremor, não sei porque, velho. Nossa! O que é isso? Ah, isso aí, isso tá maneiro. Vai, Pikachu e choque do trovão. Ah, não. Chegou os moços. Motaro, velho. Motaro, cara. Ah, não. Brutality do Motaro. Tudo sequência repetida. Olha que porra. Que porra. É, o Motaro não tem Brutality no normal. Nossa, eu ficasse pegando, velho. Só metade? Fica metade. Ele não tem Brutality, isso é verdade, velho. É, por isso que é tudo melhor. Brutal. 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 Uau, Brutal. Entendi. Ele vira um cara com... Ele vira um cara com dois pés, velho. Não, esse daí é horrível. Esse daí é horrível, ó. Que? Ele não sangrave verde? Ele agora sangrave verde. Mano, é o Hamlet. Mano, cortaram no peixe essa porra, velho. Mas, nossa, o Motaro tem Fatale pra caralho. Nossa, roubaram do Scorpion esse Fatale. Que isso, velho? Que câmera foi essa, velho? É o Fatale do Scorpion. É o Scorpion. Nossa, nossa merda. As perninhas, velho. Nossa, ficou legal. Mano, esse é o melhor. Ah não, cara. Só sabe chutar daqui, velho. Brutalite do Shao Kahn. Só da bica, velho. Só da porta. É, é tão no final, ó. As pernas, velho. Mano, esses são os melhores Fatales que eu já vi na minha vida. Ah, mano, tá acabando. Nossa, esse... Ah, não é esses Gates. Cê sabe qual que eu tô falando? É, o da bombinha, cara. Entendi. O da bombinha, assim não deu o frame da bombinha. Mano, o próximo é muito ferrado. Olha isso, ó. Ah, não é esse, não. É depois desse, cara. É depois desse. Tá na rombrada pra sair da cabeça. Vai me dar uma cabeçada. Ninguém dá dinheiro, cara. Olha lá, esse. Olha esse, olha esse, olha. Olha aí, a bomba tava lá. Nossa! Ué. E o frame que a bomba aparece nele. Ué. Não, pera, pera. Calma, calma, calma. Não dá nem tempo de racucinar. Que merda é essa, velho? Apareceu um boom lá embaixo? O que foi isso? Não tem vídeo ainda, calma aí. Não, não tem não, moral. Não tem esse ideia. Isso foi muito bom, cara. Mano, agora tem um trechinho. Agora tem um trechinho de um outro patata. Eu vou até sair daqui. Ai, caramba. Não, fica aqui. Fica aqui, seu bicho. A webcam até bugou aqui. Nossa, rapidão. Esse vídeo aqui, já tá no tempo certinho já, mano. Ai, meu Deus. Dá play já pausa, porque tá no tempo certinho. Vou nem dar play isso aí. Beleza. Pera aí. Mano, esse daí a gente guardou o melhor pro final. Esse é o melhor. Eu vou tomar banho. Não, você fica aqui que você vai ver também. Tá, aqui já tá. É esse aqui mesmo? 16 e 46. Você já tá no tempo certo. Tá, beleza. Quando for pra da play vocês falam. Já tá pausado, tá pausado. É só esse aqui? É, dos que eu lembro, esse daí é o melhor, velho. Pra gente encerrar com... É, o melhor pra não dizer o pior. Beleza. Pode colocar quem faz a contagem aí. Todo mundo, todo mundo. Já abriu já? Já. Uhum, uhum. Você também, Ziggy? Faz contagem. Tá, tá aqui já. Pode abrir o contagem. Ó, no três. Um, dois, três. No três. Ump... Peraí. Peraí! Não, peraí peraí! Peraí. Peraí, peraí véi. Não, calma, calma. Peraí. Peraí. Eu sabia que ele ia ficar confuso Ninguém grita e todo mundo some É isso É que tu mano Chablau ali mano Mano, esse Johnny Cage tem uma das perguinhas Mano, na moral Mortal Kombat Já tem uns fatais Tipo muito bons Aquele do Deadly Lions Que o Kanchi puxa o pescoço do cara Mano, isso aqui consegue superar É muito boa essa porra cara Muito boa Mano, o próximo tá bem estranho Que é o Quintaro Preto Adoro Hack Hack é a melhor coisa do Quintaro na humanidade Na moral